Boa tarde, Lucia! E aí, bonitos? E aí, bonitas? E aí, Lucia, como é que vocês estão? Bocas da Nome, vem com a gente, vem com a dona! Boa tarde, tá com medo feia. Pode me dar um arroba aí? Não, mulher, que é arroba. É, meu pé, me deu um arroba? Você tá mostrando com esses dentes aí. É, meu pé, me deu um arroba aí? Não tenho não, mulher. Olha aí, com... Vendo foto de mulher, com... Você tá mostrando já, hein, Pepel? Chegou. O que é que chegou, já começa a mostrar. Hein, Elias? É ou não é, Elias? É mentira. É ou não é, Gabi? Eita. Largue o celular aí. Largue. Eita. Pra que isso? Mentira. Me deu o celular, mas eu não tô brincando, não. Oxe, que manda aí? Eita, falou que fala muito, Tessia. Falou que fala muito, Tessia. Boa tarde, meu chão! Eita, fazendo o quê? Dobrar na minha roupa. Dobrar na minha roupa. Oxe, dobra no quê? Minha roupa. Olha a armadilha, a armadilha, já. Oxe! Aí é pro ladrão, meu amigo. O ladrão chegou aqui, ela bota essa armadilha aí. Nada mudou, gente. Olha esse mato aqui dentro, tá aqui. Pra aqui, pronto. Pra quem tá guardando isso aqui, papelão e havaiana. Aqui, não tem mais. Não foi, não. Hã? Só tem uma máscara por quê ali no closet de máscara? Porque o povo já usou, já. Hã? O povo já usou. Cuidado pra você não cuidar com a armadilha. Olha como tá toda arrumadinha hoje. Olha a roupa mais bonita. Eita. Olha a escova de roupa aqui, gente. Aqui ela pichou o cabelo ou alguma coisa? Ah, é o que? O varal, né? É. Chega aí pra te contar uma coisa. Deixa eu contar pra te contar uma coisa. Olha aí. Olha aí, não tem caramelo, não. Olha a cara dele. Mostra aí, Des. É, sua perna que você depilou. Menino, por que... Olha a sacola nova aí, Dedê. Sacola nova, olha. Menino. Então, mais sacola aqui foi de presente. Não dá nem mais pra ver, mas eu fui no quadro da roupa, amigo. Mais sacola, não? Oxe, 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 oxe. Tem um salão aqui pra quê? Não, meu amigo. Assadura hipoglose, né? Isso aqui é o que? 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 Vem cá, você saber que Dedê conhece Peter Parker, o Homem-Aranha? Não. Aqui. Olha a tia lá. O Homem-Aranha esteve aqui, não foi? Isso aqui tem onde? Eita. Você viu a planta aqui metada pro coronavírus? Não. Pronta? Não, minha filha. Caralho na sua casa, ó. Minha voz queria ir pra você ir comprar saco de lixo. Eita, como é feia. Olha como é feia, essa menina. O saco de lixo pra quem? Oxe, oxe, oxe. Olha que barriga de bosta. Caiu aí, ó, o peito, mulher. Tá lá embaixo. Tá comendo feia, Dedê. Oxe, a outra. Ah, cheio de pior, ó. Pensa pra cá. Você vai redir, isso, Dedê? Olha, você acha de pior, menina? Você não aceita todo mundo, Dedê? Você não é da igreja, Dedê? Você vai falar uma dos outros, né? Ele deu uma serpente. Era o que, mulher? É serpente, ó. Olha. Rapaz, tem gente me criticando. Por quê? Boa noite, ou boa tarde, né? Não sei a que hora é essa. Não tem mais a casa, né? Disseram que ia botar uma cama de vassoura na porta. Armadilha, né? E aí, com a rodilha, ela cai fora. O cabelo dela tá desfechando. Ela arrastou no meu cabelo. Depois de 20 dias, ela lachei o cabelo. Três metros de perna. Falou o mal da pessoa, ela fica doida. Não tô falando nada. Vai citar, prima? Tô bem, você? Lavei o cabelo, ó. Puxa. Lavei o cabelo, velho? Tá lindo. Bem lavado. Tá bem você, né? Tô ótima. O homem apareceu. Como é que tá? Beleza. Eu tô... Tem uma menina gostando de mim. Que menina, pô? Uma gata que mora em Yarendepe. Começou a mentirar a Yafé, velho? Tô passando de carro, parece... Que carro se você não tem carro, menina? Mentira. Eu passei assim de carro. Que carro se você não tem carro? Lalei pra tomar um lanche e ela me viu na padaria. Mumuzinho, mas você faleçou eu. Ó, mentira. Manta um pouquinho aí, só um pouquinho. Era só você falar que o encanto acabou. Já vai dançar, já... Você é o quê? Lindo. Cai fora, moiado. Você é o quê, Yavá? Ó, que coisa, tudo bem. Vocês têm inveja que eu sou capa de revista. Ó, aqui, ó. Isso aqui é da natureza. O peito pra dentro. A natureza, que feio. Olha o peito pra dentro. Que surpresa. Ó, Vanguinho. São bonitos, gente. Mulher, você já acumulou mais sacola aqui pra mulher? Essa aqui é nova. Qual o nome dessa daqui? É nova mesmo. Eita, pica do saco. O nome na outra reencarnação era Risadinha Sacola. Não era? Mas por que essa fissuração com sacola aqui? Vamos fazer um depoimento? Oi? Viciado em sacola, vamos fazer um depoimento? Eu já vi viciado em pó, viciado em pedra. Agora viciado em sacola, meu. Eu nunca vi não, viu? O saco. Bota as coisas, bota ali. E as coisas, saco mãe ali em cima. Vou tirar tudo, breve, breve. Vai tirar tudo, breve, breve. Não vai ter nada pra filmar aqui. Não vai ter o quê, rapaz? Nada pra gravar no meu quarto. Mentira, não faço isso, não. É, eu tô preparando uma surpresa. Não faço isso não, por que isso? Não faço isso ou isadinha? Não faço isso não. Não vai ter nada pra filmar no quarto, mas essa Porsche aqui já tá saindo. Não é? Vai ter o que filmar, né? Não vai falar mal dos outros. Você tem que idade? Hã? Tem que idade, você vê. Vou voltar sem ouvido, né, bonita? Entendeu? E o cabelo... Mentira, qual que eu vim pra você ver? Ela é bem dia sem pichar o cabelo de sua filha aí, ó. Mas você não tem um tempinho pra pichar o cabelo dela? Ó o papel. Oi. Se meu pai passar aqui, ele vai tomar uma quente isso aqui, ó. É armadilha, né? É o que, bebê? Isso é armadilha isso aí. Ô, meu amor, sabe o que você faz? Se preocupe com o seu cabelo, você vai se pentear 10 dias que sua mãe não penteia, viu? Pois é. Eu não vou nem culpar o Carol, porque a Carol tem a filha dela pra cuidar. Cadê ela? Não vou culpar você, não. Ai, meu cabelo dela tá meio lá, que eu tô destruído. Oxe, 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 oxe. 10 dias sem pentear o cabelo da Brina. Eu acho que é bonito, né? Carol, pega... Nossa, que cabelo dessa menina. A mulher vem cobrar o dinheiro ali, ó. Vem cobrar o quê? A mulher vai cobrar o dinheiro ali, ó. Acho que dinheiro. Ajiota, hein? Pode ir, ó. Não arrependi não. Hein, Carol? Carol, menina. Pega o cabelo da sua irmã, pede o cabelo da sua irmã, rapaz. Ela deve mesmo, por isso que ela foi correndo, ó. Vai devendo, ó. Vai devendo, ó. Ficou nervosa, foi nega. É mentira. É uma assim que a gente descobre. Eita, tá devendo, hein? Olha, tá devendo. Da menina, mulher, 10 dias sem pentear o cabelo da filha. 10. É 11 dias. 11 dias, né? Ô, meu Deus, agora foi engraçado. Cabelo. Olha o cabelo, né? É, menina, você cala a boca, viu, menina? Olha que parece um Bob Esponja de caça quadrada, olha aí. Olha lá, toda quadradinha. Ela tá com gripe, né? Olha, minha mãe, o que é isso aqui? Ela ficou tão rindo. Você gostou do meu dente, mulher? Gostei. Coloquei nem que superiou. Falta só, daí. Coco. Faz o meu dente, mulher? Coco. Coco não é branquinho? Ah, meu Deus, né? O que você tá falando que eu... Não é escolha de pentear o cabelo, não é? Tem várias coisas antes aqui, ó. E aqui, você faz tudo o que você quiser aqui. Você faz tudo e eu indico aqui uma melhor doutologia do mundo do Planeta 10. Vê daqui, ó. Os três, um rajo bonitinho, tá vendo? É legal.